Em primeiro lugar, uma mensagem para toda a comunidade internacional das Nações, todas unidas, para que possamos ter um mundo com maiores condições de paz, maiores condições de criação de oportunidades para as nossas populações, para que possamos erradicar a pobreza, possamos dar um combate efetivo e assertivo aos efeitos das alterações climáticas, em segundo lugar, uma mensagem específica relativamente aos pequenos estados insulares em desenvolvimento, que a ver é um desses estados, tem as suas especificidades, mas tem também grandes oportunidades de desenvolvimento, nós queremos que essa especificidade seja levada em conta para que esses países que já foram graduados em rendimento médio não fiquem na estação do rendimento médio e em condições muitas vezes desfavoráveis relativamente acesso aos financiamentos concessionais, mas sim que a transição seja completa. O ponto de chegar deve ser o desenvolvimento e esta mensagem nós quisemos sobrepassar, porque eu sei que é também o sentimento dos seres, no sentido de serem contemplados com condições que permitam fazer face às vulnerabilidades, mas ao mesmo tempo possam atingir o desenvolvimento. algo mais a dizer, está na liderança da CPLP, já quase no fim? Sim, relativamente à CPLP, a nossa ambição continua forte, temos uma comunidade que efetivamente significa aquilo que é a aspiração também dos povos da língua portuguesa, conseguirmos a mobilidade que é o maior desafio que temos sobre a mão, sobre a mesa e seguramente estaremos em condições de concretizar brevemente. Temos agora o interesse de vários países, incluindo os Estados Unidos, em entrar para o bloco. O que é que isto significa? Como é que se pode capitalizar este interesse? O que significa a vanidade, a utilidade da CPLP. Primeiro porque há muitas outras entidades, muitos outros países que valorizam de fora e o facto de entrar como um observador dá um significado muito forte, que é uma comunidade com representação internacional também forte. e o facto dos Estados Unidos da América ter apresentado a candidatura para ser um país observador valoriza muito o papel da CPLP.